É lançamento a todo instante, porque a mente é brilhante Ele é o vilão do Youtube, é o Mateuzinho Da Detona Funk Os moleque é terrorista, tipo Afeganistão Anda com a cara de mal, e com as peças na mão Tem fuzil, tem sniper, é bala pra todo lado Cena de gaoff e dutch, quem mexer é metralhado Assassino da Ocaida, aliado do Pilar Mete bala no inimigo, em fuga de cavas Nós corta tua cabeça de um jeito bem cruel Só quem gosta de matar, joga as armas pro céu É o bonde da Ocaida que vai te assassinar É o bonde da Ocaida que vai te assassinar Os moleque é terrorista, tipo Afeganistão Anda com a cara de mal, e com as peças na mão Tem fuzil, tem sniper, é bala pra todo lado Cena de gaoff e dutch, quem mexer é metralhado Assassino da Ocaida, aliado do Pilar Mete bala no inimigo, em fuga de cavas Nós corta tua cabeça de um jeito bem cruel Só quem gosta de matar, joga as armas pro céu É o bonde da Ocaida que vai te assassinar É o bonde da Ocaida que vai te assassinar Ocaida, aliado do Pilar Ocaida, aliado do Pilar